Eita cuzão, jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda or Stars, confere aí clã Fala aí pessoal, beleza? Eu gostei de mais um vídeo pra vocês, galera, veja que eu tô no Brawl Strike, cara, mais um vídeozinho maroto de Brawl Strike E esse cara quer, mano, esse cara quer porque quer essa minha arma, cara Eu tô com essa arma nova aqui, com essa arma zika, cara, que é a Rugido Balgore, uma arma bem rara no game, que pouca gente tem, mano E eu tô estentando com ela aqui, ó Nossa! Piercing Shot, moleque! Primeira bala, primeiro piercing shot do game, cara Meu Deus, cara, que delícia foi essa! Sai da frente, maldita! Olha isso, mano! O cara quer porque quer pegar minha arma, cara, na moral, mano, sai da frente, niga! Mano, primeiro piercing shot que eu dou no Brawl Strike, mano, gravado, mano, que zika, velho Esse é louro pra 90! Vamos lá, Berg, vamos lá, Berg, o Snipe dá sorte, hein, mano A Snipe é zicona, moleque! Vai vir um niga aqui, ó Caralho, sai, niga! Vou morrer na faca, hein! Vem, niga, vem, niga! Vem, niga! Maldito, cara, que vai vir na faca, mano! Metei a faca no poder, pegamos mais um aqui Vamos lá, Berg, vamos roxando aqui, Berg, ó Ai, maledito! Maledito, vamos lá! Morremos com o gordão Vamos pra cá, pra cima de novo, mano, o chato é que esses caras ficam na minha frente, tá ligado? Não deixa eu ver onde é que tá os caras, mano Ó, não tem ninguém aqui Cadê, cadê, cadê? Opa, achei uma caletinha ali Cadê você? Não viu, né, maledito? Ah, mano! Sai da... Esse Jorge é muito chato, mano Na moral, Jorge, tô Ó, vou dar um varado bem aqui, ó Vamos ver se a gente vara alguém por aqui, ó Pegamos um aqui já Vamos pular aqui, tem outro olhinho, ó Caralho, moleque! Só a cabecinha, ó Ó lá, ó lá, cabecinha, cabecinha, cabecinha Pegamos não, falecemos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Caralho, o cara invadiu a base do cara camadão Todo mundo não sabe de luz, mano É um Jedi Ó, ó Quer vir na faca? Não, vem na faca, amiga Vem na faca, amiga Vem na faca, amiga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos concentrar, mano Primeiro tamo aquecendo aqui, primeiro tamo aquecendo Mas tamo com um sniper zico Não tamo conseguindo matar ninguém, mano Ah, não, cara Mano, esse Jorge é muito chato Ele tá rodando na minha frente, mano Ele tá me atrapalhando, mano Culpa do Jorge Tudo culpa do Jorge, mano E eu não consigo matar mais ninguém, mano Pegamos um headshot aqui Deixa eu ver se vai nessa parede, mano Será que vai? Eu acho que não Mais uma Sai da frente, Jorge Ó, tamo matando todo mundo agora Vamos lá Ah, mano Olha esse moleque chato, mano Eu vou pegar Tu pega essa arma, mano O que é essa arma no seu cu? Enfia no seu rabo, arrombado Cara, é chato, mano Desculpe aí pela viada Mas é assim mesmo, cara Caramba, o cara fica O cara tá ali, ó Será que essa caixa não vara, mano? Ah, ó o cara invadiu nossa base, mano Melhor tá com um taco de base Boa, arrombado Cadê ele? Vem cá Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Filha da... Vem cá, filha da mãe Caralho, mano Mete dentro desse Facado nesse cara, mano Vamos lá Pegar aquele da linha Mano, o louco Você sabe que quando você atira Sai uma fumaça negra, mano Cabulosa, né? Olha aí, arrombado O cara não morreu Pô, mas sai da frente, Jorge Caralho Ó, esse cara é chato, hein, mano Pelo amor de Deus Morreu o arrombado Morreu o arrombado Isso aí Fica aí na frente, hein Você não vai morrer Vamos lá Triple kill já Triple kill Mas essa caixa eu acho que Nossa Piercing shot de novo, velho Dois piercing shot Na mesma partida, negra Olha, fomos seis Seis kills seguidas já Ah, não, Jorge Sai da frente, mano Ô, Jorge Me presta doze Pra eu fazer um barulho Sai, negra Sai, negra Ah, mano Esse cara é muito chato, mano Esse Jorge aí Fica com Ah, mano Vamos lá Quatorze barulhos Olha o cara aqui na base Matei sem mira Porque eu sou o bichão mesmo Acho que essa arma Não vale aqui, não, mano Acho que a sniper Não vale, não Essa caixa, mano Vamos ver se vai Ó, não vara, mano Tá tirando certinho No cara aqui, ó Nossa, matei sem ver Esse Jorge, caralho, mano Esse cara é chato, mano Mirar certinho agora Pra gente não ter aí, ó Meu Deus, cara Mano, sai da frente Pega, não Pega essa arma, mano Pega, na moral Deixa eu ser chato, mano Por mais que você morra agora Onde é que você vai Arrombado Caralho, mano Ah, moleque Tamo 18 barra 8 Vamos lá, Berg Vamos lá, time Vamos lá, time Vamos lá, time 200 kills ainda Faltam alguns kills Cadê ele? Ele tá atirando o print Será que com a arma? Nossa, tá atirando o print, né? Tá fazendo o que aí, Jorge? Tá fazendo o que aí, mano? O que você tá fazendo com a arma, mano? Ele tá atirando o print Será? Pode estar no face Se quiser com a arma zica, mano? Vamos lá, nigga Vamos lá, nigga Vamos passar Ah, não consigo mais passar, não Cara, o cara já Bem primeiro aqui O que ele tá fazendo, mano? O que esse cara tá fazendo? O cara tá... Ele tá loucão, mano Ah, maledito Vamos lá A gente tá ganhando Falta mais de 30 kills aí O cara invadiu aqui Nossa base Não é assim não, moleque Você tá pensando o que? Vamos dar mais um aqui O cara tá achando Que é assim que ele vai invadir A base assim de boa, moleque Não é assim não, nigga Nossa, como que eu errei? Cara Vem aqui Que bagulho é doido mesmo Pegamos mais um aqui na faca E falecemos, mano Mano, dei dois pissing shots Já no mapa Já valeu o mapa Porque agora eu posso morrer O tanto que puder Já valeu o mapa Esses dois pissing shots aí Que nós demos De cão, moleque Ah não, mano Às vezes Às vezes A mira não Onde você mira Parece que dá uma variada A bala, mano Você tem Que atirar paradinho Se você vem no PB Galera Tem o link do jogo Aí embaixo, cara Quem não tem conta No Blood Strike Cria por esse link aí Do canal Que você ajuda pra caramba Dá uma força pra caramba No canal Criando por esse link aí Só clicar nesse link Que tem aí Jogue comigo Blood Strike Clica nesse link Que você fortalece pra caramba O canal E o cara Mano O Jorge Pelo amor de Deus Cara Ô Jorge Esse arombado Mano Deixa eu jogar Arombado Olha ele de novo Aqui Ó viado O Jorge Enviado O cara Não morreu Mano Ah não Sai da Ô mano Esse Jorge Tá me fudendo Na moral Olha ele aqui Ele tá atrás de mim Sai daqui Maldito Arrombado Ah não Morreu Graças a Deus E mataram o Jorge Essa desgraça Vamos lá Olha ele aqui De novo Mano Ai meu Deus Cara Jorginho Você é muito chato 28 Barra 14 Clã Falta pouco Skill pra acabar 30 kill Só pra acabar O game Vamos lá Sai daqui 40 kill Quer dizer Os caras Tão chegando Pés de nós Vem 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 Niga Vem Ai meu Deus Cara Ai meu Deus Cara Galera E como eu falei Cria Cria conta Por esse link Que tá na descrição Que você fortalece O canal Pra caramba E você ganha Uma arma Também Exclusivo Quando você Criar uma conta Você já ganha Uma arma Também Pra você Brincar Com arma De cash No game Então É nóis Que você Joga Com Eu sempre Vou estar Postando No facebook A sala Que eu vou jogar Então Cria Sua conta Que é nóis Vamos lá Mano 28 16 Tá difícil Porque esse Jorginho Seu brioca Aí Jorginho Seu brioca Arma aí Jorginho Caralho moleque Cara chato Olha pra onde ele vai Ele pegou minha arma Onde que ele vai Cadê o que ele tá fazendo Mano Ele tá na nóia Mano Esse cara Esse cara tá na nóia Mano Eita Cusão Ele tá na nóia Cusão Ah meu Deus Takei o cara Mas o cara não morreu Mano Como assim Como assim Não tô te entendendo Que ele era funk Não se dá mais minha arma Não Jorginho Vai se lascar Jorginho Eu vou roxar Nos cara Mano Ai meu Deus Cara Agora é só morte Mano E agora eu vou Embadir Matar todo mundo Na faca Eu tô nem aí Cusão Ai meu Deus Mano Esse cara Só pode estar De brinques Mano Bora lá Jorginho Matar o cara Aqui Jorginho Minha vingança Nossa Que bala Hein Jorginho Jedi Meu Deus Jedi Jorginho Jedi Vamo lá Vamo lá Falta só 20 kills Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá O meu time Não quer matar Velho Tem mais uma Ah Não O meu time Só quer pegar Minha arma Parece Mano Vamo lá Time Viu daí Time Ó Tem um ali Dá pra ver Armando dele Bugado Ah mano Eu ia matar Um cara Com a arma Bugada Olha o armando Bugado Na parede Ó 30 barra 20 Já Que bosta De freg Mano Mano Tudo culpa Do Jorginho Na moral Me atrapalhou Demais Do Jorginho Cadê ele Vai vir atrás De mim Mano Olha ele Vai vir atrás De mim Ah desgraçado Esse Jorginho Boa Jorginho Vamo matar os caras Isso aí Jorginho Vem comigo Vamo subir aqui O cara tá pinchando Como é que pincha a parede Eita A gente todo mundo gosta É um Pá 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 É dois Pá 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 É três Pá 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 Três Pá 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 É quatro Pá 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 É quatro Pá 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 É quatro Pá 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 Então é isso galera Ganhamos aqui a partida Ficamos com o freg De trinta e quatro Barra Vim Cadê ele Barra Não 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 Barra Trinta e quatro Barra vinte e um Deu pra brincar Com a galera aí Jorginho Maldito Fez eu morrer Várias vezes Galera Crite sua conta Com o Molo Strike Que você fortalece Pra caramba o canal Se você gostou Deixe seu like A ajuda também Pra caramba Essa Snipes E com Então é isso Valeu Falou um abraço No próximo vídeo E fui Não esquece de criar a conta Que é nóis Moleque